O Vitor Paulo que apertou no trem aqui, ó, começou de novo aqui, ó, tá no mesmo lugar que tava. Toma aí, segura aí. Aqui eu vou, pode subir o barranco lá. Vai ser rápido. Aí, ó. Aí, ó. Mostra o zero. Na ponta do rabo. Um e quinze. Um e quinze. Mostra aqui, ó. Filma aqui de novo. Filma a regra inteirinha, pra nós voltar pra... 06, lá no cantinho. Um e quinze. Um e quinze, ó. Na ponta do rabo. Vamos devolver ela. Pronto. Pra cortar aqui? Não. Pra deixar. Tem que filmar a soltura. Tá morto, negão. Igual eu mesmo. Chega o licado lá, pra tirar uma volta. Saiu? Saiu? Saiu. Eu esperei que eu tenho que filmar você aí. Fazer o trem certinho. Vou acabar caindo aqui, ó. Tem que tirar foto, hein. Hã? Aperta no cantinho. Vai tirando foto também aí, nesse cantinho, nessa bolinha aí. Dá pra não parar o vídeo. Vamos lá, cela. Legal. Vamos efetuar a soltura dela, pessoal. Esperar ela descansar um pouquinho aqui. Vou dela pegar o oxigenação aqui um pouquinho. Grande demais, pesada. Olha o meninão aí, ó. Olha o rabão. É o mais lindo do mundo. Vai embora, gente. É só isso. É o que sai hoje também, moçada. Nós já andamos, a baguá é tudo. Vai com Deus, bichona. Bate aqui, meu parceiro. É nóis. Canoa também tem que mandar ela pro Lava Jato. Você que tá doido. Nós é os maipôs. Carrega o nó, suja tudo. A peixe tá no vídeo. É, nós tá aí, ué. Nós batalhamos bem em riba dele. Graças a Deus saiu. Começamos lá, perdeu o fuzil a fora. Vamos parar cá. Aqui tá chegando saudade. Na saudade. Mas valeu a pena.